Continuar a leitura. Aprenda a ser um bom ouvinte. Assim você poderá mapear em sua mente quais pontos reflexos dar mais atenção. Ou seja, toda essa conversa preliminar, da confiança, entender o seu cliente, saber qual é a dor dele, se é só uma dor física. Se essa dor física tem um rastreio no emocional, geralmente tem uma ponta no emocional, geralmente. Às vezes é porque bateu, bateu é uma dor física, levou uma pancada e tal. Mas se não bateu no nada, está doendo, tem um pezinho no emocional. Então, aprendendo a ser um bom ouvinte, como eu já li aqui, você poderá mapear em sua mente, você vai mapeando em sua mente quais pontos reflexos dar mais atenção. Daí é importante também, eu vou virar um pouquinho o vídeo aqui, não se assuste, vai mudar um pouquinho a imagem. Daí é importante vocês terem também em seu espaço terapêutico um mapa, tá? Se você já tem, legal. Se você não tem, eu tenho esse mapa também para você comprar, se você quiser, né? Ou você comprar da forma que você quiser, mas eu tenho disponível, tá ok? Então você ouve o seu cliente, entende o que ele está falando, transfere o seu conhecimento para tudo aquilo que eu já ensinei e para tudo aquilo que você ainda vai aprender comigo. Você transfere tudo isso, ah, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, ah, vou apertar aqui. Seu cliente está falando e você está processando em sua mente um protocolo que você precisa fazer. Então você vai pensando, pensando, é como se fosse duas pessoas. Deixa eu voltar aqui para nós aqui, ó. Enquanto você ouve, tá? Então você tem que estar atento, não vai ficar no mundo da lua, ouvindo o seu cliente e não dando atenção para ele, tá? Você tem que ter a expertise de estar ouvindo, estar no olho a olho com o seu cliente, olho a olho, mas uma coisa é você estar no olho a olho com o seu cliente, prestando atenção nele, e uma outra coisa aqui dentro, você está pensando nisso aqui, ó. Tá? Você está pensando nisso aqui e ele está te falando, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí dá um, ah, vou perguntar isso aqui para ele. Aí ele dá um feedback para você, pô, está fazendo sentido, então eu vou fazer esse protocolo nele. Entendeu? Então é assim que as coisas se processam. É um passo a passo, nós vamos avançar cada vez mais, tá bom? Ah, mas eu não sei essa percepção. É a prática. Quando você coloca a serviço, a prática, o dia a dia, você vai pegando. Isso vem de forma natural, é uma coisa que vem assim tão natural em você, que você começa a fazer de uma forma no automático. E aí